Vamos lá, vamos falar aqui de um termo que muito tem se falado ultimamente, sustentabilidade. O que é que a Unimed tem feito a nível de sustentabilidade, de qualidade de vida para a comunidade e para o meio ambiente? A gente, através do nosso, nós temos uma área de responsabilidade socioambiental e o nosso instituto, Unimed, que é a nossa organização do terceiro setor. Meu amigo, nós temos preocupação com o controle da emissão de carbono. Só no ano passado, nós fizemos um plantio ali naquele parque botânico da Calcaí ali, 1.500 mudas para neutralizar, certo? Nos preocupamos aí em controle de todos os nossos resíduos. Você sabe que hospital é perigoso. Então, a gente tem essa preocupação. E na responsabilidade social... Queima muita coisa, congela, tem um negócio desse para o lixo hospitalar ou não? Geralmente, a gente trabalha com a replama, que os lixos hospitalares A, B e E, ele recolhe e tem um tratamento lá específico, que eu não sei bem como é que ele realiza esse tratamento, mas ele tem um recolhimento específico. Inclusive, isso aí é monitorado, viu? Até criteriosamente nos sites de controle de resíduos, tá certo? E na responsabilidade social, nosso instituto, a gente tem parceria com o EMPRED, a gente tem parceria com o Instituto do Apoio ao Queimado, uma série de ações aí com o pequeno empreendedor, o jovem aprendiz, e a gente tem aí uma parceria com o Estado na realização de transplantes renais, tá certo? Opera na nossa unidade de transplantes renais com o Estado. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí